Olá, eu sou a doutora Elayne Cruz. Estou aqui para conversar com vocês sobre equilíbrio emocional, pautando as nossas conversas e, claro, as nossas leituras neste livro Equilíbrio Emocional, personalidade transformada pelo fruto do Espírito, lançado pela CPAD. Já no primeiro capítulo, eu digo o seguinte, na vida cristã, depois da decisão pessoal de aceitar Jesus como nosso Salvador, não há nada tão importante quanto oferecermos nossa personalidade ao controle do Espírito Santo. Não há nada melhor, nada é mais importante, porque, afinal de contas, quando a gente fala da personalidade, nós estamos falando de quem nós somos, do que nós pensamos, do que nós fazemos, o que nós falamos e, na verdade, a gente está falando da nossa alma. É a nossa alma que é oferecida ao Senhor. Mas sempre que a gente fala de personalidade, muita gente confunde o que é temperamento, o que é caráter e o que é personalidade. Por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre temperamento. O que é temperamento? E eu digo, está lá na página 15 do livro, temperamento pode ser definido como a disposição individual para reagir a emoções. Isso significa que o temperamento, ele é individual. Quem tem filhos percebe isso de uma forma muito clara, porque a gente percebe no cotidiano como um filho é diferente do outro. Tem criança que é mais calma, tem criança que é mais agitada, tem criança que é muito sociável, tem criança que é mais tímida, tem criança que é bem organizada, mantém tudo muito bem organizado, tem outra que já é mais bagunçada, mais complicada para organizar o seu cotidiano. Nós somos assim, nós crescemos e nós nascemos com um temperamento muito característico. E é por isso que a gente consegue distinguir muito bem um filho do outro, porque nós somos diferentes. Mesmo crianças criadas na mesma casa, com o mesmo pai e a mesma mãe, eles se comportam de formas diferentes. Até mesmo a nossa ordem, ela é entendida e compreendida de uma forma distinta. O temperamento pode ser influenciado por alterações metabólicas e bioquímicas. E isso é muito interessante. Como é que o nosso corpo é uma bioquímica pura e, claro, isso influencia também as nossas emoções. O temperamento, portanto, é a forma como temperamos nossas emoções, como percebemos e vivenciamos os fatos, fazemos escolhas e nos relacionamos com outras pessoas. Então, o temperamento é a forma como a gente tempera as nossas emoções. A tristeza, a alegria, a surpresa, a dor, a ansiedade. Como é que a gente tempera? Em que piso a gente dá para cada uma delas? A gente sabe que tem gente que é esfuziante, alegre, agitado. Tem outras pessoas que já são mais devagar. Tem gente que, quando vai cozinhar, por exemplo, liga os quatro fogos do fogão e liga as quatro bocas do fogão e, literalmente, faz tudo ao mesmo tempo. Tem gente que não vai fazer uma coisa de cada vez. É muito fácil a gente perceber, por exemplo, mesa de trabalho. Alguns locais onde você entra e você olha a mesa de uma pessoa e pensa, como é que ela consegue se achar no meio de tanto papel? Mas ela consegue. Tem gente que já mantém tudo muito organizado. Tem gente que, quando você abre a porta do armário, está tudo, guarda-roupa, por exemplo, está tudo guardado por cores, tudo bem ajeitadinho. Tem gente que não guarda tudo misturado, mas se acha no meio daquela bagunça entre as. Mas nós somos assim. Nós temos temperamentos diferentes. Isso é muito interessante porque um pregador nunca vai ser igual ao outro. Uma pessoa canta diferente da outra, a pessoa se expressa diferente da outra. Isso é muito interessante, essa riqueza que o próprio Deus nos faz com que a gente seja um diferente do outro. Como pais a gente percebe, como professores também, como pastores também, a gente percebe como nós somos diferentes. Então, nós temperamos as nossas emoções de uma forma diversa. Tem gente que, quando levam um susto, começa a rir. Tem gente que começa a chorar. Tem gente que, na hora que acontece uma situação, tem gente que paralisa e tem gente que vai e começa a tomar iniciativa e, de repente, a pessoa pensa, nossa, nem eu sabia que era tão ativa e que tinha tanta força na hora que uma situação inesperada acontece. Porque, exatamente assim, nós reagimos de forma diferente. Percebemos e vivenciamos os fatos de uma forma diferenciada, o mesmo fato. E também fazemos escolhas e nos relacionamos com outras pessoas de uma forma diferente. É muito interessante porque a própria Bíblia revela para nós traços de temperamento de muitos homens e mulheres de Deus. Página 16, eu coloco aqui alguns personagens que nós conhecemos. Por exemplo, sabemos pela leitura bíblica que Moisés era que Moisés era manso, Pedro era intempestivo, Sansão era teimoso e muito teimoso. Davi era humilde, contrito, derramava o seu coração. João era fiel, amigo daquele que perseverava, daquele que estava junto, daquele que esteve a cruz durante a crucificação de Jesus. Paulo era corajoso, ele falava com intrepidez a palavra. Jó era persistente, ele manteve a fé mesmo em momentos tão difíceis da vida dele, era persistente. Mesmo quando a sua esposa, claro que no ápice do desespero, ela diz a ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Quando ele foi julgado pelos seus amigos de uma forma errada, ainda assim, ele permaneceu fiel, dizendo, Deus me conhece, Deus sabe. E ficou ali raspando as suas feridas, persistindo na sua fé e na sua interesa diante de Deus. Esther e Abigail eram mulheres determinadas. A Bíblia diz que elas eram bonitas, mas eram sábias, determinadas. Sabiam o que queria. A gente vê Esther, a força de caráter de Esther, a força de caráter de Abigail, que tinha um marido que era, e a gente percebe, um temperamento, uma personalidade muito mal formada, mas ainda assim ela consegue assumir a coordenação de toda uma situação complicada, vai até Davi, abre o seu coração, assume uma culpa que não era dela, que determinação tinha esta mulher. E da mesma forma, a gente pode, acompanhando as pessoas que moram na nossa casa, as pessoas com quem a gente convive, é fácil da gente identificar quem é o determinado, quem é aquela pessoa mais alegre, mais exruziante, que faz falta, às vezes, numa reunião, porque é a alma da festa, nós nos comportamos de forma diferente, porque nós temos temperamentos diferentes. Há muitas classificações de temperamentos, mas, sem dúvida alguma, Hipócrates, Empédocles, que são filósofos, colocaram várias classificações. E aí, a mais conhecida, sem dúvida alguma, e a gente está falando aí de épocas antes de Cristo, até as pessoas já discutiam isso. As mais conhecidas são aquelas que falam do colérico, do fleumático, do sanguíneo, que são tempero do melancólico, que são classificações visando organizar um pouquinho ou distribuir aí a forma como a gente tempera a emoção. Mas, na verdade, ninguém pode dizer que é exatamente e absolutamente que tenha um temperamento específico. Na verdade, a gente tem um mais forte, mas a gente pode ter também vários graus de diferentes temperamentos. Quando nos casamos, eu escrevo assim, quando nos casamos em geral, selecionamos cônjuges que nos chamam a atenção pelo fato de reagirem às coisas de um modo diferente do nosso. É muito interessante. A despeito da gente ter amigos de diferentes tipos, às vezes aqueles mais parecidos com a gente e bem diferentes da gente, geralmente, quando nós nos casamos, nós escolhemos pessoas que reagem, que têm um temperamento, às vezes, oposto ao nosso. Então, isso significa que um fleumático vai casar com um sanguíneo. Isso significa que um melancólico, uma pessoa que é mais devagar ou mais analítica, acaba casando com uma pessoa que é mais intempestiva. E é muito interessante quando isso acontece, porque no casamento um vai moldando o outro. E é muito lindo a gente ver isso. Imaginem duas pessoas melancólicas casadas. Não daria muito certo. Imaginem duas pessoas sanguíneas, agitadas. Também não dá muito certo. Então, isso significa que a forma como a gente tempera a emoção, que a gente reage às situações da vida, ela pode variar. Mas, é claro, as visões de mundo, a fé, o Deus, a forma como a gente vai educar e formar a nossa família, a base cognitiva, institucional da nossa fé em Deus, essa precisa ser a mesma na escolha de um cojo. Mas, o temperamento pode ser diferente. O temperamento, página 17, é inato e individual. Deve ser muito bem moldado pelos pais na educação dos seus filhos. A verdade é que Deus nos dá o temperamento. Nós nascemos com ele. A despeito de, nós vamos ver depois em outros programas, nós formarmos o caráter, nós transformarmos, através da educação, a personalidade de uma pessoa, o temperamento é inato. E, quando uma criança nasce, o que os pais precisam fazer? Moldar esse temperamento. Organizar a forma como essa criança vai temperar. E essa é uma função de pais. Essa é uma função do pai, da mãe, às vezes de um irmão mais velho que convive com a gente e que, literalmente, vai moldando. Por que moldando? Porque, a despeito da gente não poder se transformar numa outra pessoa, a gente vai moldando. A gente vai lapidando, literalmente, o nosso temperamento. Especialmente, eu digo aqui, quanto a características negativas. Uma criança vingativa precisa aprender a perdoar. Tem criança que, desde pequenininha, a gente diz, vai pedir perdão ao irmão, e ele diz, não vou, não vou. E fica um tempão fazendo o cara feia. Essa criança precisa aprender. Lembra da educação de antigamente, que os pais faziam a gente ficar abraçado até a gente conseguir dizer, me perdoa meu irmão, me perdoa minha irmã? Exatamente assim. Uma criança que guarda rancor, que é vingativa, que gosta de dar o troco, essa criança precisa aprender a perdoar. Um filho egocêntrico, que quer o brinquedo todo pra ele, gente, isso a gente percebe com a criança pequenininha. Tem criança que, desde pequena, ela distribui tudo aquilo que ela tem. Às vezes, até dá demais. Ela pega tudo que é dela. Se os pais não tomarem cuidado, ela vai pegando tudo que ela tem e vai dando de presente pra todo mundo. E tem criança que não. Pelo contrário, ela quer de todo mundo. Ela quer tudo pra ela. Ela não gosta de dividir. Essa criança precisa aprender a partilhar o brinquedo com o irmão mais velho, com o colega, com aquele amigo da classe de escola dominical. Uma criança indisciplinada. Tem criança que é bem regrada no seu sono, na sua alimentação, que é organizada com relação às suas coisas. Eu tenho dois filhos. Dois filhos maravilhosos. Tem um filho mais velho, que se chama Tiago, que era muito interessante. Ele ia dormir e ele já deixava quase que tudo organizado. Uniforme separadinho, as coisas, tudo dele era muito bem organizado. E a minha filha não. Super inteligente, muito competente. Os dois hoje já são casados, mas ela, na hora de sair de casa, ela estava procurando o livro, o caderno, a borracha. Era uma agitação, uma alegria só. Mas são diferentes. Eles tinham uma forma diferente. E claro, para o Tiago, a educação teve que ser um pouco mais leve no sentido de mostrar para ele que nem sempre as coisas precisam ser tão regradas. E para a Pâmela, não. A gente teve que dar um pouco mais de horário, fazer tabelas, horários para estudar, porque a nossa educação precisa ser diferenciada, porque eles são diferenciados. Uma criança introvertida necessita do auxílio dos pais para estabelecer companheiros e amigos. Aquela criança que é mais tímida. E aí a gente convida o primo, a gente convida aquele amigo da igreja para vir brincar com aquela criança que às vezes é mais tímida, mas que a gente sabe que precisa expandir e ser trabalhado nela a sua questão da expressividade e dessa forma de lidar. O lindo é que a riqueza e a alegria de uma família reside no fato de que os diferentes temperamentos na casa se complementam, gerando uma riqueza de perspectivas e de aprendizagens. Exatamente isso. Então, aquela pessoa que é respondona, aquele que é brigão, mal-humorado, que gosta de mentir, que é rancoroso, indeciso, pessimista, intolerante, sem paciência, a gente vai tratando, a gente vai moldando, a gente vai trabalhando e quanto mais a gente trabalha isso dentro de casa, mas a gente está ajudando essa pessoa a chegar mais perto de Deus. Então, quando a gente fala de trabalhar o temperamento ou da importância de nós pais, de nós educadores, estarmos atentos para isso, nós estamos falando de algo que é fundamental, nós moldamos, nós tratamos e, claro, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, seja na nossa infância ou já depois de adultos com o nosso temperamento já bem trabalhado, é muito mais fácil. Tem gente, você conhece eu também, que a gente olha e fala assim, uau, aquela pessoa só falta aceitar a Jesus. Ela é uma pessoa tão moldada, tão bem tratada, tão bem educada. E tem gente que vem para o Evangelho e precisa ser moldado no seu temperamento. tu ainda é uma pessoa pirrenta, complicada, difícil de lidar. E aí, o Espírito Santo vai tratando a gente. A gente vai tratando um ao outro, que a Bíblia mesmo diz, assim como um ferro afia o ferro, um irmão afia o seu companheiro. Que Deus nos abençoe como pais e educadores tratarmos e moldarmos o temperamento dos nossos filhos. Que Ele nos ensine também para que a gente possa, através da ação do Espírito Santo, do fruto do Espírito em nós. Para que nós possamos também, cada vez mais, levar o nosso temperamento a Deus para que possa ser tratado, curado e moldado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe.